Eu não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegava e veja, fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ele é mal bagunçada, não pega nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim As vezes com destressada, as vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois de perileta Vermelho sangue e eu de touca você de jaqueta Comprei uma cidade toda a madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, não pega nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim As vezes com destressada, as vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim As vezes com destressada, as vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Todo mundo falou que o nosso amor era prazer demais E não era capaz mais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não crê nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Minion Music Minion Music O estourado de Subaúma Bahia Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Isso é meu sim Isso é meu sim Eu toque 10 É tocando o seu coração Que é o Mix Estúdio É a fábrica Alô, rei, magma e maranjo, meu irmão Vamos abraçar o patruma do renazão Escutando a pressão mundial Tamo de outro irmão Isso é toque 10 Na máxima Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra espelho demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não crê nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Chama de sua na fábrica Brincando Isso aqui pra tocar no seu... No seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga O outro faz as pazes O outro Altera a voz do outro A gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar Pra que brigar amor Lembra o que a gente Lembra o que a gente Lembra o que a gente combinou Se um briga O outro faz as pazes Quando um Quando um altera a voz do outro Quando um altera a voz do outro O outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado Com essas falsas intrigas Para ir pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues Que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar amor A gente junto É um casal foda Por isso que a gente Comoda Para ir pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues Que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar amor A gente junto É um casal foda Por isso que a gente Comoda Por isso que a gente Te incomoda Cansado de abrir botão de roupa E descer clé de calça E descer clé de calça jeans Ator Chego a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra E nenhuma pra me acalmar E do que adianta Eu passar o rodo Se esse rodo A noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego Meu corpo Pra quem vale a pena Ter de novo Eu sei que o amor existe Desse mundo Desse mundo de trança Que vai Eu só quero A trança Que fique Eu quero amar Mas sem limite É mais uma É mais uma É mais uma É mais uma Da fábrica de sentimentos Essa pra tocar No seu coração E do que adianta Eu passar o rodo Se esse rodo A noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego Meu corpo Pra quem vale a pena Ter de novo Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de trança Que vai Eu só quero A trança Que fique Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de trança Que vai Eu só quero A trança Que fique Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de trança Que vai Eu só quero A trança Para que fique Eu quero Amar Mas sem limite Eu só quero Eu só quero Eu só quero Abração Abração Minha verdade Minha verdade Eu só quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Eu só quero Eu só quero Eu só quero Eu só quero Procurei Procurei Te mostrei Te mostrei Quem eu sou Minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procurei entender Por que Eu sem você já não durmo E nem sei voar Sonhar 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 Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Viver meu roteiro Só você E todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena O tempo inteiro Viver meu roteiro Só você Isso é toque 10 Isso é toque 10 É pra bater no seu coração Só teu abraço tem o tamanho certo Onde eu me acho, me encaixo e me perco Teu beijo desenta os meus segredos E eu me entrego, me enredo ao desejo Tô viciado no teu beijo Pele na pele e pega fogo O teu prazer é me deixar louco Mas quando você vem é bom e mais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade Saudade, saudade, saudade Eita amor de covarde Só teu abraço tem o tamanho certo Onde eu me acho, me encaixo e me perco Teu beijo desenta os meus segredos E eu me entrego, me enredo ao desejo Tô viciado no teu beijo Pele na pele e pega fogo O teu prazer é me deixar louco Mas quando você vem é bom e mais Mas quando você vem é bom e mais A gente faz amor e mais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade Saudade, saudade, saudade Saudade Eita amor de covarde Oh, 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 oh Me diz qual a dificuldade de sentar e conversar O teu silêncio tá nos abastando, só eu tô tentando nos aproximar Parece que tô sendo o último a perceber que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me dei conta que o seu amor esfriou Minho Music, o estourado de Subaúma Bahia Seu único a continuar amando Seu único a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda Seu único a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Agora eu quero chamar ele O rei da sofrência Me diz qual a dificuldade pra sentar e conversar O teu silêncio tá nos abastando, só eu tô tentando nos aproximar Será que eu sou o último a perceber que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me der conta que o seu amor esfriou É foda É foda Seu único a continuar continuar se importando Seu último a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda Seu único a continuar se importando Seu único a continuar se importando Seu único a continuar se importando Seu único a começar se importando Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso Quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Llegou o telefone Acesse o QR Code Escolheu a bebida Abri um sorriso e disse É hoje Chega um garçom com os balões De corações Escrevo amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Olhado e demorado sem defeito Ninho Music O estourado de Subaúma Bahia Outro na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Então me tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas Chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Olhado e demorado sem defeito Na boca do outro Na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se viro a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu sei, mas é o corpo de mim da cabeça Teu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha boca presa Eu se nasça confundindo minha cabeça Teu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Isso é toque, a que toca no coração, no seu paredão Na sua mala de som, na sua mala de som, na sua mala de som Na sua mala de som, na que toca no posto, no seu reggae Aquele ato que é a fábrica Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se viro a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Deus te nasça confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Deus te nasça confundindo minha cabeça Meu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Para de ir da fábrica Isso é Toque 10 da Máxima Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Obligo ouvindo seus áudios antigos Que uma hora traz O coca que me traz falta Cada hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era um mala dos porta-malas Que isso para todo dia lá me abrindo de lata Falia nada Falia nada Falia nada Falia nada Sabia nada Eu não tô aqui pra te impressionar 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 Alô Rafa, Victoria Manda abração para minhas páginas Rocha vídeos e bem-estados Abraço No escuro da minha vida você foi eu só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça e o cal Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão em todas as boas Minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo adeus pra mim mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo adeus pra mim mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Quando seu coração O escuro da minha vida você foi eu só Esse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça e o cal Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão em todas as boas Foi minha sorte disfarçado de pessoas Por tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo adeus pra mim mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Ouviu minha oração Deus é muito bom Quando seu coração Em nome da MP Produções Isso é Toque 10 Apaga o incêndio E o seu Toque 10 Vem de ação A loja do povo Frigurico, Manu e Everton Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta sem ter certeza Que quer terminar Aí eu te abraço Pra te consolar E tu abraço Encosta a boca Morde e tira Minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Eu comento com ela Só pra eu ir Na casa dela Algo pertence Algo pertence Pra já que me rei Ei, ei, ei Morde um grande abraço Pra Zé Alvo, CD's W.A. Divulgações Alô, Mota, Divulgações E de divulgações Puxa, Serrote, Divulgações E tu abraço E tu abraço E coça a boca Morde e tira Minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Eu comento com ela Só pra eu ir Na casa dela buscar Ela foi embora Com meu moleto E pra judiando Eu sou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tenho o perfume dela Agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tenho o brigo dela Cê vai voltar de novo De novo vai esquecer Algo pertence Pra minha que me rei É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer A escola do amor A gente é o infinito Eu sou seu beija-flor E você é a flor Eu mais admiro A dificuldade Cê ficou aqui Quando eu não era nada Acreditou em mim Que a gente conseguiu Hoje vivemos um sonho Mais do que real Com carro novo Casa e nossos filhos Correndo pelo que tal Esse é o desejo Esse é o desejo De qualquer casal Esse é o desejo De qualquer casal A escola do amor A gente é o infinito Eu sou seu beija-flor Eu sou seu beija-flor E você é a flor Eu mais admiro Na dificuldade Cê ficou aqui Quando eu não era nada Acreditou em mim E a gente conseguiu Hoje vivemos um sonho Mais do que real Com carro novo Casa e nossos filhos Correndo pelo que tal Esse é o desejo De qualquer casal Hoje vivemos um sonho Mais do que real Com carro novo Casa e nossos filhos Correndo pelo que tal Esse é o desejo De qualquer casal Esse é o desejo De qualquer casal É mais uma Na fábrica Bora Repertório pra tomar Cachaça Em nome da carreta Pitbull Falou o senhor E o paredão Vamos junto, irmão Simbora aí, ó Hoje eu acordei Com a vontade De mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Nem eu sei Nem eu sei Quantas vezes o meu dedo foi do enviar E eu desviei E eu desviei E eu desviei Hoje eu chego mais perto Hoje eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Não sei o que aconteceu comigo Não sei o que aconteceu comigo Somando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela E a foto dela sume na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu penso a gente não volta É, lar, eu deixo quento É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar É, lar, eu deixo quento É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio?